O PODER DE JESUS CRISTO Jesus Cristo prometeu de estar sempre ao nosso lado E o seu dito é comprovado neste fato acontecido Entre um povo abençoado Numa igreja na fronteira Deus mandou de tal maneira O PODER PT COSTAR E todos glorificavam Em línguas estranhas falavam Numa festa sem igual O inimigo furioso Mandou alguns descontentes Para a igreja apedrejar Não sabiam esta gente Que este fogo glorioso Ninguém pode apagar Não sabiam esta gente Que este fogo glorioso Ninguém pode apagar O inimigo não gosta De ver nenhum movimento Na igreja do Senhor Ele quer ver a igreja Sem vida e sem movimento Sem vigor e sem amor Quanto mais apedrejavam Mais e mais os irmãos oravam Na igreja abençoada É que a igreja perseguida Estava firme nas promessas Que jamais foram esquecidas É que a igreja perseguida Estava firme nas promessas Que jamais foram esquecidas Quando terminou o culto Reunidos diante do templo Tiraram fotografia Pra ficar como lembrança E bem viva a esperança Das bênçãos daquele dia Mas a surpresa foi grande Quando a foto revelada Ali claro aparecia As mãos de Cristo Jesus Trazendo as marcas da cruz Naquela fotografia As mãos de Cristo Jesus Trazendo as marcas da cruz Naquela fotografia As mãos de Cristo Jesus Trazendo as marcas da cruz Naquela fotografia Trazendo as marcas da cruz